ai eu falei bonitinha fala galera linda do meu coração pra quem não me conhece meu nome é Carol Brasolim deste insta aqui, então já pode seguir lá já pode deixar seu like, aliás vários likes, pode deixar seu comentário alguma foto que eu tô sempre respondendo tudo e pode me mandar um direct com ideias, com sugestões com feedback, eu amo essa troca que a gente consegue ter entre o insta e o youtube e hoje galerinha, eu vim trazer uma coisa muito diferente pra vocês, muito diferente mesmo que é o que? esse nenêzinho esse nenêzinho chama Flora e Luna Fofa que ele é muito fofinho ai que coisa mais linda tô muito apaixonada por esse neném se vocês não conhecem, vocês vão conhecer ao longo desse vídeo porque eu tive uma ideia de apresentar pra vocês e ao mesmo tempo conhecer melhor desse produto que mudou a minha vida mudou a minha pele minha pele tá muito melhor desde que eu conheci e eu quero mostrar pra vocês ele parece que tem esses dois olhinhos aqui mas na realidade não são dois olhinhos ele com esses dois sensores que são de 24 quilates ele faz um diagnóstico da pele e ele dá a tuidade da pele o quanto tá hidratado dá várias informações super necessárias além de uma rotina diária que te ensina o que tu tem que fazer pra tua pele ficar cada dia melhor então eu vou diagnosticar a pele de várias pessoas com várias idades diferentes tipo meu bisavô de 100 anos uma nenessinha coisa mais linda que vocês vão se apaixonar minhas amigas youtubers e muito mais então se liga nesse vídeo que tá sensacional e se você gosta dessa menininha aqui e desse tipo de vídeo já deixa seu like comenta qual o próximo que eu devo fazer e se inscreve nesse canal que assim logo teremos um milhão vai ser o dia mais feliz da minha vida amém tô saindo de casa aqui e olha como a gente vai lá pra cidade do meu avô olha isso que demais que coisa mais linda da vida pra quem não sabe meu pai é colecionador de carros antigos inclusive se vocês querem que eu faça um vídeo com todos os carros antigos dele comenta aí embaixo que de acordo com os comentários eu faço pra vocês que né eu acho o máximo que ele é apaixonado ele mesmo que reforma as coisas eu acho muito bonitinho olha fica todo feliz é muito lindo esse carro e nós vamos com ele então vamos lá olha que engraçado tu senta no carro ó eu vou me levantar ele para aí tá escrito pra eu colocar o cinto se eu sentar ele fica pitando até colocar o cinto muito tecnológico de que ano é esse carro pai? é 1973 eu acho que já era bastante avançado pra isso né 1973 já era obrigatório no Brasil não era obrigatório o cinto ainda fim de 1973 eu vou botar o cinto que tá chato a gente vai começar com uma menininha com a mais linda do mundo tem dois aninhos o nariz nem cabe ela é tão pequenininha ó a pele dela tem uma hidratação normal agora vamos vamos medir a pele da Lívia ó tem uma hidratação normal tem 66% de água e ela tá na idade certa olha que bonitinha você tá de parabéns agora vamos fazer de quem? dessa princesinha olha isso minha gêmea gêmulas somos gêmulas e agora nós vamos fazer a idade dela porque como diz o meu pai a minha mãe ela tá no formol porque a minha mãe acreditem ela não tem um botó um preenchimento uma plástica não tem nada nada ela é perfeita assim sem defeitos sem defeitos e sem nada nada é nome isso é o que? isso é um ótimo sinal pra mim porque eu sei que quando eu tiver com essa idade genética eu também terei eu espero né a idade dela 52 anos tipo de pele acho que é esse né tem que dizer a cor da pele quantos copos de água por dia dona Rosane? 4 3 pra 4 4 tá bom exercício 2 a 3 vezes por semana coloca na tua bochecha direita o sensorzinho dos 24 quilates pronto já temos o resultado da minha mamãe ela está com 66 de 100 é a tua skin score você está desidratada precisa hidratar este corpinho e esta pele então mais água e a sua idade é de 53 anos é não não é comentem aí que ela tem 35 olha só que linda muito linda igual a filha né eu que sou igual a mãe não tenho e agora vamos medir o meu bisavô de 100 anos que eu estou ansiosa pra saber agora chegou o mais esperado momento que é que nós vamos medir a pele do meu bisavô de 100 anos então vamos lá pele normal vamos colocar aqui a idade ó a idade eu vou colocar lá 100 anos idade 100 anos tipo da pele tipo 2 vô quantos copos de água o senhor toma por dia 3 4 mais 5 então 5 copos por dia atividade física nunca e agora nós vamos começar a medir a pele do vô a hidratação a hidratação do bisa tá pouca tem que tomar mais água porque senão a pele fica desidratada e a tua idade da pele sabe qual que é? 102 anos muito sol né vô? muito sol muita vou encapinar muito no sol sem protetor solar mas aí não importa 10 anos de idade não estamos se importando assim com protetor solar tá tudo bem e olha com quem estou aqui para começar esses testes ai medo de pele com essa menina detalhe que eu tô o que? festa de nina testinha né gente tô plena tô plena estamos numa festa de nina e a gente decidiu testar diagnosticar a pele de maressa gente eu não sei se eu tô com medo esta menina vou mostrando pra vocês vou fazendo as perguntinhas pra você você responde seu tipo de pele sensível, seca, normal, mista ou bolhosa? acho que normal sua idade? 10 e 7 nem sei minha idade tá boa 10 e 7 pele eu acho que é essa né? copos de água que você bebe diariamente? nossa depende acho que um 7 hidratada hidratada amor eu bebo muita água exercícios físicos nossa que perguntei não sei caminhar um exercício físico porque se for eu faço muito é, eu acho que sim 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 tá, coloca duas vezes por segundo duas a três vezes por segundo personalizar a minha rotina aí olha que demais agora ai eu falei bonitinha eu falei que ia ser menos olha que linda ela é muito hidratada a hidratação alta e dois anos a menos de idade de pele olha que aloidoso olha que aloidoso gente, maravilhoso 15 aninhos olha parraço cara do neném de rica cara do neném agora que amor obrigada gente, eu adorei isso que ele vai embora tchau tchau agora sim o próprio neném que eu fico com muita carinha de neném sem maquiagem vou medir a minha pele junto com vocês minha pele é oleosa tenho 26 aninhos tipo 2 bebo 8 copos de água por dia e eu sou fit, né galera eu sou fit agora vamos personalizar a minha rotina tô pronta a minha rotina diária me ensina certinho olha que demais dá certinho como fazer então agora vamos fazer e olha que sensacional a minha hidratação tá alta e eu tenho um aninho a menos de pele ou seja minha pele tá maravilhada mas eu vou falar uma coisa logo que eu conheci o Fórum Luna Fofo eu tinha dois anos a mais do que a minha idade de pele e agora diminuiu um ano ou seja tá dando certo bom, então eu vou fazer bom, meu amor espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu me apaixonei por ele foi muito divertido de fazer foi muito diferente de fazer eu nunca tinha visto nada igual mais apaixonada do que por esse vídeo eu tô por esse nenenzinho sério se eu puder dar uma dica pra vocês é o Fórum Luna Fofo virou minha paixãozinha tão fofinho tem contribuído muito pra minha pele muito mesmo tá muito mais macia tá absorvendo muito mais a maquiagem eu tô sentindo inclusive comentaram que a minha maquiagem tá muito mais natural e tá mesmo porque absorve muito melhor isso porque ele remove 99,5% das impurezas dos resíduos de maquiagem então a gente acaba indo dormir com a pele muito melhor e eu tô usando todo dia de manhã também antes da maquiagem pra absorver melhor ainda a maquiagem usando todo dia de manhã todo dia de noite tô amando demais e o melhor de tudo é que ele combate cravinhos e realmente isso tô sentindo muita diferença então essa é a minha dica quem ficou até o final deixa seu like e comenta hashtag fofo que eu vou deixar um coração em todo mundo que comentar fechou? beijo eu amo muito vocês